Alô, alô, meus amigos do esporte, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Bem Bolado com HG, edição de sexta-feira, muito importante, com duas atualizações, então fique ligado sempre com a marca forte de kteo.com, onde a diversão acontece. Se não é pra brincar, se não é pra se divertir, eu nem quero. Brinca lá, faz seu cadastro, use o cupom HG20, vem brincar com a gente, tem clássico mineiro no sábado, tem clássico paulista aqui em Belo Horizonte, Supercopa no domingo, os estaduais rolando. Brinca em kteo.com e também pra Telex Aparelhos Auditivos, líder mundial no segmento, nem tente outra marca, Aparelhos Auditivos, Telex. Ó, duas atualizações, então taca-lhe pau na vinheta e simbora. Meus amigos do esporte, atenção, vamos atualizar duas informações, mas só, mais uma vez, agradecendo aos inscritos no canal e pedindo pra que você que ainda não fez a inscrição, faz aí, clica no sino, ative as notificações e bora engrossar o caldo por aqui. A primeira atualização, sempre com a marca forte de kteo.com, onde a diversão acontece, faz lá o cadastro, hein? Cupom HG20. E é pra brincar, final de semana os estaduais rolando, brinca em kteo.com. Primeira atualização diz respeito ao Rodrigo Caetano. Se ontem eu questionei aqui, será que ele fica? Hoje, a informação que recebi, gravando esse vídeo na manhã de sexta-feira, é de que a reunião que acontece hoje, à tarde, entre o Rodrigo Caetano e os homens da SAF, é apenas para a formalização da saída dele, porque a CBF formalizou o convite e é só mesmo pra... Bom, não se sabe até quando ele ficaria no Atlético para o processo de transição, mas essa fonte me disse, pode cravar, o Rodrigo Caetano está fora do Atlético. Aí eu disse a ele, olha, eu não vou cravar pelo seguinte, porque eu não sei qual a carta na manga que os erros vão usar com ele na reunião de sexta-feira. Ele falou, pode cravar, ele já aceitou o convite, já deu a palavra. Então, vamos esperar pra ver, mas a informação é de que o Rodrigo Caetano vai mesmo deixar o Atlético. Tomara que os erros tenham uma baita carta na manga, mas se ele deu a palavra lá na CBF, o Rodrigo Caetano nega, tenha dado, tá? Mas essa fonte minha lá disse que não, ele deu a palavra e ele vem pra seleção. Então, se ele deu a palavra lá, eu acho muito pouco provável que a coisa não caminhe pra saída dele aqui no Atlético. Reunião, então, acontece nesta sexta-feira e é o que deve rolar, a saída dele. Uma outra informação, desrespeito ao Bernard, e aí a gente sempre com a marca forte de Telex, aparelhos auditivos. Se precisa de aparelho auditivo, se tem problema de audição, obviamente, não opte por outra marca, vá de Telex. Nossas unidades estão espalhadas pelo estado de Minas Gerais. Faça contato com uma de nossas unidades da Líder Mundial no segmento em aparelhos auditivos. Atualização, a segunda dela, pra um vídeo curto, pessoal, diz respeito ao Bernard. Na quarta-feira à noite, o Atlético também informou ao Panathinaikos sobre a assinatura do pré-contrato e o anúncio que pode ser feito hoje, sexta-feira, ou amanhã, depois do Clássico, ou no domingo, enfim. Mas que já está realmente acertado o Bernard de volta ao Atlético. E esse anúncio, então, deve acontecer da volta dele. Ele vem só em julho, né? Mas o Panathinaikos já informado do aceite do Bernard e o anúncio, então, podendo ser feito entre sexta e domingo, não sei, talvez amanhã, depois do Clássico, enfim. Sinceramente, eu não sei como é que estão bolando esse anúncio, mas essa outra fonte que passou a informação, senão você pode cravar aí, porque ele será. Cravar, então, não é será, pô. É, não será, porque ele só vem em julho e tal, tudo bem. Então, são as duas atualizações. E aí eu perguntei pra uma pessoa agora há pouco sobre, bom, se o Caetano sai e vai pra seleção, quem viria para o lugar dele? Ele disse, olha, eu entendo que o Atlético tem dois caminhos. Eu falei, mas os caminhos, eu também imagino quais sejam, mas algum nome, ah, o Leonardo eu não duvido. Essa pessoa me disse, o Leonardo eu não duvido. É muito caro, seria um baita de um tiro muito grande, mas não dá pra duvidar que os caras sigam por esse caminho. E ainda tem a questão do aceite do Leonardo, né? E aí, três outros nomes, né? Falamos do Andrés Anota, e ele disse, acho muito pouco provável, o André, o trabalho que ele faz hoje nos Estados Unidos, é um trabalho mais de contratação de montagem de elenco, eu acho muito pouco provável. Paulo Brax, tem gente da SAF que gosta muito, mas tem uma rejeição da torcida, não se sabe, do trabalho que foi feito com o Vasco também, algumas ressalvas. Felipe Chimenez, não, acho muito pouco provável, quase que te cravo que não será o Felipe Chimenez. Juninho Paulista é outro nome que pode rolar, né? Com passagem pela seleção, né? Passagem também pelo futebol do exterior e tal. Então, assim, eu, em cima dessa informação de quem poderia substituir o Rodrigo Caetano, eu não consegui lograr êxito sobre quem os quatro R's escolheriam. Mas essa pessoa que ficou especulando, usamos comigo ali, disse que acha que o Atlético vai atrás de um grande nome, um tiro de canhão mesmo, de um grande executivo. Um grande executivo, ou ele está empregado, ou ele está fora do país, né? Mas esperar para ver. Então é isso aí, minha gente. Essa pessoa da CBF me falando que eu poderia cravar que o Rodrigo Caetano está fora do Atlético. O Bernardo Panatinaico já é informado que ele aceitou a proposta do Atlético e que chega em julho para voltar a vestir a camisa da seleção. Aliás, dicas de passagem pela temporada dele, não só pelo número de jogos, mas, por exemplo, classificação de anteontem passou pelos pés dele, né? Ele que deu a cavadinha lá e fez a assistência para o gol da classificação. Enfim, acho uma baita contratação, hein? Não sei, o Elton Novaes estava até dizendo ontem em Everton, será que o Bernardo vem para suprir uma saída daqui a pouco no meio do ano do Paulinho? Pode até ser, não tem as mesmas características, longe de serem as mesmas características, mas, de repente, pode ser. De repente, pode ser. Porque o Paulinho, de repente, pode acontecer a maior venda da história do Atlético, né? Enfim. É isso aí, minha gente. Vamos ficar de olho aqui. Eu acho que, de fato, pelas próximas horas, a confirmação da saída do Rodrigo Caetano, torço para que não aconteça. E a confirmação também, e o anúncio da chegada, da volta do Bernardo em julho ao Atlético. Então, é isso aí. E a gente fica de olho. Qualquer outra nova informação, a gente passa por aqui, divide com vocês. Não se esqueça de dar o like no final do vídeo, se inscrever no canal, compartilhar, comentar. E, mais uma vez, muito obrigado pela companhia. Tchau, pessoal.